Olá pessoal, eu vou mostrar uma blusinha pra vocês. Hoje eu saio de fazer umas coisas na rua e aí coloquei uma blusinha crópede, ó, essa blusinha crópede de estradinha, tá vendo? Ela é curta. E essa calça é de costas alto. Tem uns bolsinhos aqui. Então, o que que é legal? Pra quem não gosta de crópede com a barriga parecendo, ficar, usar o crópede assim com uma calça ou uma saia de costas mais altas, tá vendo? Porque aí o crópede vai encostar bem no cos da calça, fica aquele chavezinho do crópede sem ficar na barriga de fora. Por que que eu gosto de usar o crópede? Porque, por exemplo, calça igual essa aqui, ó, ela é bem ajustadinha e ela tem um tecido mais fino. Se eu colocar a blusa pra dentro, vai ficar marcando. Então, o crópede ajuda nisso, ó, que ele fica parecendo que é uma bluvinha que tá pra dentro, só que sem marcar. Aí coloquei essa sapatilha, que tem uma estampa de cobra. Bem antiguinha, gente. Já até troquei a sobra, porque a solda já cortou toda. E aí eu mandei um sapateiro pra ajustar. E esse foi o meu lucrozinho. Eu coloquei só uma pulseira, na verdade é um colar, que eu uso enrolado no braço como se fosse uma pulseira. É um troqueio que se multiplicar, que você tem no armário. E coloquei um anel aqui nesse dedo, os meus anéis de sempre, e coloquei só um brinco de pérolas. Só pra compor, assim. Então, ficou um look arrumadinho pra gente, né, fazer as coisas do dia a dia, confortável. Eu gosto de fazer com a mesma blusa sempre, que é a blusa que eu uso no meu dia a dia, é essa. Quase que sempre, que eu faço, vou pegar as coisas aqui dentro, cabe tudo. Muito bom, combina com tudo. Então, esse é o meu look no dia pra vocês.